E pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais ou menos pra vocês, eu estou com... Evento Novo. Como vocês sabem, Samaritano sempre tá aqui pra trazer as coisas pra vocês, as novidades, novidades novas. Vamos então falar sobre isso. Ih, rapaziada, já vamos deixar bem claro aqui, ó. Não façam nada, praticamente ignorem. Daqui pra frente, eventos que apareçam, vocês só ignorem. Vamos conversar mais sobre isso. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos vídeos que vão ser postados até o final do ano, que vai ter muita coisa nova e você vai precisar estar inscrito no canal do Samaritano pra não perder nada. Então vamos lá. Primeiramente, você vai entrar aqui, ó. Colete as suas coisas. Como você pode ver, já passou tudo, né? Infelizmente, um dos melhores eventos que eu vi nesse ano. Mas já passou tudo. Você ainda pode fazer alguns check-ins durante o quê? Acho que uns três dias. Então, cara, se você não coletou essas coisas ainda, mano, tá perdendo tempo, hein? Coleta, porque já tá na hora. Inclusive, se você não conseguiu nem coletar isso aqui na hora lá, mano, você perdeu 20 picareta, cara. Isso aqui ajudou bastante a gente. Mas enfim, nós temos então agora um novo evento. E é um novo evento envolvendo o quê? Pois é, um novo herói. Não sei como é que funciona o herói. Sinceramente, quando apareceu os spoilers, aquela coisa toda, a gente nem olha mais essas coisas. Não vale a pena olhar o boneco antes. Ele muitas vezes vem com os valores tudo diferentes e tal. Eu, sinceramente, não olhei nada do boneco, não olhei nada mesmo. Posso estar dando uma olhada amanhã na live e aí ver, tentar definir alguma coisa dele. Né, tentar pressupor, né, como é que vai ser o futuro, se o boneco trans vai ser talvez legal. Mas, a princípio, parece que o bonequinho deve ser legal, sim. Parece bacana. Parece. Tô falando que parece. Não sei se vai ser, não sei como é que vai ser, sei. Mas vamos ver. Ponto é. Nós temos então este evento envolvendo ele. E vocês sabem, o evento envolvendo o boneco novo, ele vem o quê? Ele vem de quê? De pergaminho, né, cara? Só que assim, como eu já disse isso em algumas vezes, não se gasta mais pergaminhos com esses eventos aqui. Geralmente, eventos com pergaminhos, isso vale pra todo mundo. Seja iniciantes, seja bem novatinho mesmo, seja até quem tá mais avançado. Não gaste mais nada com esses eventos. Nada. Tô dizendo que não é mais pra usar nas convocações? Claro que é. Mas não nesses eventos. Evento de herói normal, você não gasta mais nada. Certo? Inclusive, não só isso. Pelo que deu pra ver, nesse evento aqui não tem nada relacionado à moeda, né. No caso, sei lá, moeda do desejo, não tem nada relacionado à orb, né. Até porque é um evento de pergaminhos. Mas não tem gemas pra gastar. Que é bacana, né, já que a empresa não é sacana tão a ponto, sim, de pegar e jogar dois eventos de gemas logo em seguida um do outro. Mas, o pulo do gato tá aqui, ó. Próximo evento já vai ter. Então eu recomendo, sim, que você não faça nada. Faça nada, cara. Assim como nesse evento que tá tendo agora, você não tem que gastar nada. Já começa que o evento não tem nem artefato pra ser entregue. Já começamos por aí. Ah, mas eu quero buildar ele trans. Mano, então se você quer fazer ele trans, não gaste nada agora. Espera até o evento de quando ele vier trans, e aí sim você pode gastar. Até porque, não sei se vocês lembram, mas o evento onde ele vai aparecer vai ser um evento de Halloween. Que é um evento grande. Na teoria. Estamos falando aqui da teoria, né, porque nós não sabemos como é que vai ser o evento. Mas, a princípio, é um evento grande. Então você tem que se preparar pra isso, já que é um evento gigantesco. Por mais que, eu sei que muita gente, inclusive, até precisa muito de símbolos da alma, né. Que é uma coisa que eu nunca vi como tanta gente precisa disso. É um troço de regredir heróis. Não sei que tantas pessoas querem regredir heróis. Mas, enfim, se o pessoal quer tanto isso. Mas, cara, aguenta. Calma, periquita, e não faça nada. Espere, vai ser muito melhor pra você. As trocas aqui, eu acho que até tá valendo, sim, você tá fazendo. Não, o melhor de todos seria o Elamaki. Não tem nem porque você querer acatar o Jester, o Jester não vale nada. Agora, cópia do Elamaki, sim. Já que você tá no início do jogo. Então, o Elamaki é um dos principais heróis que você tem que tá fazendo. Já que ele é o primeiro trans ali, segundo os novos metas do Eloise e meta. E aí, depois, mais pro futuro, ele ainda vai se tornar também bem útil. Já que você pode, ainda assim, continuar com ele. V4, né. No caso ali, pra você terminar a Terra do Silo. E aí, você pode deixar ele só E5 na sua Backspace. Já que no futuro, muito distante, ele ainda vai voltar a ser trans, né. Então, é bem bacana um herói. Dá pra, sim, comprar a cópia dele. Não tem problema nenhum. Agora, como eu falei. Se tratando dos próximos eventos, já vou deixando aqui claro, gente. Eu sei que muita gente, inclusive, gosta bastante de comprar coisas aqui no mercado. Com gemas. Seja isso aqui. Seja até núcleos da transcendência. Não sei quantas obras do Profeta. Não sei se alguém ainda faz isso. Mas se você faz, eu recomendo que você também pare com isso. Economize. Volte a economizar uma quantidade boa de gemas. Vocês viram que agora, no evento passado, tínhamos que gastar 25 mil gemas. Isso se tratando das recompensas maiores ali, que eram os cores e as essências. Se você fizesse tudo direitinho, né. Você podia gastar somente 25 mil. Senão, você ia gastar 32. Fora que, pra poder ganhar mais recursos ainda, teria que gastar 100 mil gemas. Então, é aquilo que eu falo. Eventos grandes, assim, a gente geralmente tem que gastar bastante gemas. 20 mil no mínimo. No mínimo. 25 ali também, às vezes, aparece. 30 mil, às vezes, é meio exageradinho. Mas pode aparecer 30 mil. 50 mil já é uma coisa um pouquinho mais avançada. Quando tem realmente uma recompensa muito boa sendo entregue pra 25 mil. Mas agora, quando é 100 mil, aí já é umas coisas... É meio raro, às vezes, aparecer 100 mil. Eu lembro de uma vez só de ter visto um troço que precisava mesmo gastar 100 mil. E você ganhava muito mais coisas. Dava pra pegar muito mais coisas, tipo artefatos e tudo mais. Naquela época, eu acho que ainda não tinha essa parada da árvore. Então, não tinha sublimations nem core. Mas, ainda assim, era muito importante você gastar os 100 mil. Porque você ganhava muito mais recursos do que a gente ganha hoje em dia. 100 mil, a gente realmente ganhava bastante recursos aqui. Mas não era nada, assim, de nossa, quantos recursos eu tô ganhando. Mas, enfim, tem muita novidade pra vir. Então, como eu disse, se inscreva no canal do Samaritano pra você não perder nenhuma dessas coisas. Logo, logo, vai aparecer muita coisa nova, mecânicas novas. E a gente vai precisar aprender. E onde é que você vai aprender? Claro que aqui no canal do Samaritano. Então, vem pra cá e se torne membro do canal também, inclusive. Pra você poder estar fazendo parte das novas mudanças que vamos ter aqui também no canal. O canal vai estar passando por algumas mudanças. Vou fazer muitas coisas novas. Trazer jogos novos. Trazer ofertas novas também. Então, realmente, os membros vão se beneficiar demais com tudo que vai acontecer agora nesse canal, certo? Então, um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui! 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 Fui!